Aí agora o que acontece, eu julgo o advogado falando ali, eu palestro com o advogado, as pessoas fazem perguntas, amigos, ou casamentos, ou... Por isso é que eu nem comprei material aqui, mas tem dois anos eu comprei material aqui dentro, aí o que acontece, desde a sua família eu já comprei o material aqui. Agora eu faço esse áudio, olha, sabe por que a gente tem direito de colocar... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Obrigado.